O final do ano tá chegando. Não, o final do ano já chegou. Na verdade o ano já acabou. Enfim, como último vídeo do ano, de 2021, eu queria mostrar um kit da papelaria universitária muito, muito da hora. Que é o kit Inspiration, mais conhecido como Inspiração. Inspiração, por sinal, é o nome do meu primeiro chibi. Inspiração, deixa entrar só nesse porão. Esse subtítulo é baseado numa música do Pedro Luiz e a Parede, que chama Inspiração. Esse kit é muito legal. Por quê? Eu vou mostrar por que ele é tão legal. Porque é assim, é um kit da papelaria universitária que se você entrar no site da PU, você sabe, já disse, mas eu vou falar mais uma vez. Na área de cupom, depois que você compra lá, depois que você adiciona o carrinho, você tem a área de cupom, você coloca camilo, underline, PU. Que você tem 15% de desconto nos materiais que ainda não estão em promoção. E o que vem nesse kit? É um kit que você compra Inspiration, que vem um pincel, um jogo de aquarela e isso daqui, que é muito legal, que eu vou mostrar. O que é? Mas primeiro eu vou mostrar o pincel. Esse pincel aqui é um pincel da VINTE, número 6, sintético. Esse pincel é muito legal, sabe por quê? Esse aqui é um pincel número 6 e olha que legal, ele abre aqui e você guarda ele, pra você não correr o risco de dobrar as cerdas e coisa assim. E olha, fica uma coisa pequenininha, super prática, pra você colocar no bolso. E esse pincel é muito bom, essa marca é maravilhosa, inclusive, esse pincel sintético aqui da VINTE, número 20 que eu tenho da Casanio, é da mesma linha. Só que esse aqui é o número 6. Esse aqui, provavelmente, o tamanho, é o tamanho ideal pra você fazer o que esse kit propõe. O que é? Bom, junto desse kit, vem um jogo das aquarelas Ximink, que é uma das melhores marcas do mundo. E olha que lindo que é essa caixinha de lata, muito, muito legal. Tem até um suporte aqui, que isso daqui, pra quem não sabe, né? É pra você colocar o dedo aqui, sabe? Daí, se você for pintar, você abre aqui e pinta e tal, e sabe? E é por isso que eu acho que esse kit é pra você fazer numa praça, em algum lugar assim. Pra você, é super prático, né? Então, você abre aqui, porque olha que legal. A caixinha vem fechada aqui, daí você abre, ela tem essa parte pra você colocar as tintas, ela tem mais uma parte aqui pra você colocar mais tintas aqui, pra você ir colocando. As tintas estão fechadas e que ainda vou abrir, né? Vem nove pastilhas de cores e trabalha. Isso aqui é muito legal esse kit aqui, pra você sair pintando. E, junto desse pincel da Vinci, dessa aquarela Ximink, vem esses aquarelos postcard, ou seja, cartões postais da Hannah & Mirly. Isso é muito legal. Isso é um, sabe, se você for dar um presente pra alguém agora no final do ano, eu acho que esse tipo de coisa é muito legal. Porque é assim, se você gosta de pintar, você compra esse kit, vem essa lata aqui também, que são o quê? Cartões postais, numa folha de aquarela, redondinho, redondado, aqui com as coisas pra você colocar os dados. Você faz uma pintura aqui e manda pra alguém. Olha que legal. Imagina que legal você receber no correio, pelo correio, um cartão postal feito em aquarela. É uma coisa que, sabe, eu tenho certeza que ninguém vai esperar isso. Ninguém espera um presente assim. E eu acho muito legal. É uma ideia muito boa. E a PU mandou pra mim e eu fiquei muito feliz, porque eu amo esse tipo de coisa. Assim, isso é muito diferente, né, de você fazer uma coisa dessa. Eu acho que ter uma mostração de carinho maior do que essa, assim, acho que é meio difícil, assim. Porque você parou, fez um desenho, botou no correio e mandou pra pessoa, assim, sabe? Eu acho muito especial uma coisa assim. Vou fazer uma arte hoje e quem quiser depois vai estar no meu site à venda. Essa daqui exclusiva, nova, claro, pintada, né? Isso aqui ainda está vazia, eu vou pintar agora. E, se você quiser, caso você queira, depois do final do vídeo, você entra no meu site pra você comprar e pra você mandar pra alguém. Eu mando ele, claro, não mando com o endereço aqui. Eu mando ele embalado pra você com a arte pra você mandar pra alguém. Ou você ficar com ela pra você, né? Então é isso, vem uma série, vem um monte de cartões postais aqui. Mas vou fazendo com o tempo, com certeza, sabe? Vou fazer pra mandar pra alguém, com certeza, pra quem que eu vou mandar? E, então, vamos lá que eu quero fazer logo uma ilustração bem legal pra mandar. Bom, primeiro de tudo eu queria, queria não, eu vou tirar essas aquarelas que vêm aqui no papelzinho. Que é um momento muito legal também de fazer. Olha que legal. Você, ele tem esse lance aqui pra você, pra apoiar elas mesmo, pra elas não caírem depois, sabe? Ah, uma coisa que eu esqueci de mostrar, que vem nela, que é muito legal. Que vem junto da caixinha aqui, vem aqui dentro, na verdade, né? É um papel aqui pra você colocar as cores que vêm aqui, sabe? Você, depois que você coloca, você pinta aqui pra você ter a referência das cores, assim, sabe? Olha que amarelo bonita. E olha que belezinha. Elas vêm aqui, né? Com esse papelzinho aqui, como tá aqui. Aí você tira esse papelzinho. Ela vem que nem um caldo, um caldo de galinha, sabe? E daí aqui dentro tem a pastilha, que com uma mão é bem difícil de tirar, tá vendo? Mas eu sou ninja. Aqui. Olha que coisa linda. Demais, né? E é isso. Coloquei aqui as tintas e ainda veio, tem mais dois espaços pra você colocar outras pastilhas. Se você comprar, eu tinha outra pastilha aqui, então vou colocá-la aqui também, que é um sépia. E agora eu vou colocar as tintas aqui nesse papelzinho. Bom, eu vou tentar fazer com uma mão apenas, então não vai ser fácil. Vou molhar aqui porque geralmente eles vêm encerados, essas pontas aqui, sabe? E ela é mais durinha. Vê? Então tem que dar essa soltadinha aqui. Pronto, no meu copo limpíssimo. Aí já tá mais molinha, tá vendo? Com uma mão é pesado, hein? Vamos começar então? Vou começar pelo Amarelo. Ela vem super concentrada aqui, né? Nossa, é difícil fazer com uma mão só, hein? Ainda mais pintar direitinho aqui. Eu não vou pintar direitinho, vocês sabem, né? Aqui ela tá mais concentrada. Agora eu vou com um pouco mais de água. Tá aí, ó. Firmei tudo torto, né? Que beleza. Ficou, ó. E aqui estão, então, as tintas. Essa aqui é o sépia a mais que eu coloquei aqui. E eu tentei fazer uns degradês, assim, pra ver como que ela tá mais concentrada e mais fraquinha e tal, sabe? Aqui deu uma misturada. Aqui... O que aconteceu aqui. E é isso. Tem mais dois aqui. E são mais dois espaços que tem aqui pra você colocar outras pastilhas. E você monta o seu joguinho aí, né? Sua palheta. Se você gostar, né? E tal. E agora, com a baseada no... Onde eu pintei, eu vou colocar os números aqui que tem aqui, ó. Cadê? Aqui. Esse é o número de cada tinta, sabe? Que tem... Todas tem aqui, tá vendo? Daí você sabe qual que é o... Se você gostar delas, né? Quando você for comprar, você vai pelo número, né? E é isso aí. Vamos pintar de uma vez. E daí eu começo a pintar o cartãozinho postal. Imaginei uma cena de praia. Um menino com uma máscara... É... De praia. E... E eu comecei filmando torto. Porque é... É mais conceito. É mais artístico você filmar torto. Não. Não é isso. Nada disso, não. Daí eu dei a primeira camada, né? Ele faz o primeiro fundo. E daí... Eu tô fazendo primeiro as cores. Depois eu vou fazer... Passar um pincel com o nanquim por cima. E... E é isso. Espero secar. Faço mais uma camada de cor, de sombra. Sempre vai do claro pro escuro, na aquarela. E... Nessa... Nessa toada, fomos aí... Caminhando... Para esse dia ensolarado. Na praia. É isso. Ah... Bom, feliz ano novo aí, pra você. Valeu. Obrigado aí por me acompanhar durante esse ano. Espero que você tenha gostado das coisas que eu coloquei aqui. Agradecer também a papelaria universitária. Minha grande parceira. Fico muito feliz de ter vocês como parceiros. E... Vamos todos nos preparar. Que ano que vem, vem novidade. Coisa boa. Mudança. As coisas tem que mudar. Então... O que mais? Agora eu tô fazendo arte final no nanquim. Entra no site da PU. Entra no meu site. Compra esse kit pra alguém. Compra pra você. Se você gosta de pintar. Ou você pode também comprar pra alguém... Que gosta de pintar. E... Pô... É um baita presente pra alguém. Pra estimular alguém a começar a pintar. E... Poxa... Esses cartões assim são... É uma baita sacada. É um negócio muito legal. Um kit muito criativo. E que com certeza... Vai inspirar muita gente. É... O que mais? O que mais? O que mais? Beba bastante água. Use máscara. Tome vacina. É isso. Basicamente é isso. A minha... O meu último vídeo aí do ano. Será que é o último vídeo do ano? Acho que eu vou fazer outro. Eu não tô pensando em fazer. Eu tenho uma música aí que eu fiz. Eu queria soltar ela outra já. Antes do final do ano. Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo. Valeu gente. Um abração pra vocês. Obrigado pelo carinho. Pelo apoio. Tamo junto. 2022 é nosso. Vamos... Vamos aí com muita vontade de viver. Um abraço pra todo mundo. Acho que eu já mandei uns 20 abraços, né? Um abraço pra você meu amigo, minha amiga e todo mundo que está ouvindo. Até mais. Esse kit é muito lindo. Eu amei. Eu vou pintar muito. Vou usar muito ele. Ele é muito resistente. Você viu que eu sem querer derrubei no chão a lata. E ela sobreviveu. Tá ótima. Aqui intacta. Como se nada tivesse acontecido. E é isso aí. Até mais. Até 2022. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL